E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Quais os sonhos? Então, pessoal, hoje eu vou estar deixando pra você o significado de sonhar com um bicho preguiça. É aquele bicho preguiçoso. O pessoal tem mania de ligar as pessoas que têm preguiça com um bicho preguiça pelo fato da pessoa ser preguiçosa. E quando se sonha com um bicho preguiça, significa que você anda muito desanimado com a sua própria vida. Você anda desanimado, você não tem ânimo para fazer as coisas. Você acaba perdendo oportunidade pela sua falta de coragem. E eu vou estar deixando pra vocês, pessoal, o significado completo para sonhar com preguiça. Então, pessoal, o primeiro significado de sonhar é que você vê um bicho preguiça. Já que você vê um bicho preguiça, é sinônimo de falta de entusiasmo. Talvez você não esteja agindo com todo o interesse necessário para lidar com alguma determinada situação. Então, esse pode ser o seu objetivo de vida. Seja mais confiante e fale o que pense. Pode ser reflexo também da sua necessidade de autoconfirmação, de que sua existência seja reconhecida. Então, ainda pode trazer como significância a sua capacidade de se manter passivo mesmo diante de conflitos em situações importantes. Então, nem sonhar com que você é um bicho preguiça. Se um bicho preguiça no sonho representa a característica nem sempre positiva de sua personalidade que estão estagnada. Mas, se permitir isso, fique sempre no mesmo local agindo ou pensando de forma obsoleta por pura falta de coragem de mudar. Não vai te levar a lugar algum. Deixe esse sentimento de parada e desânimo para trás. Movimente sua vida. E ao sonhar com um bicho preguiça, está ligado a sua falta de coragem. Às vezes, a falta de coragem que a gente tem faz a gente perder muitas oportunidades. Falta de coragem o quê? Muitas pessoas querem uma coisa e não correm atrás de seus objetivos. Você acaba perdendo muitas oportunidades na sua vida. Às vezes, as portas estão todas abertas para você. Mas, você não vai até a porta para abrir. Então, você acaba perdendo as suas oportunidades. Por quê? Por falta de entusiasmo e coragem. Ao sonhar com um bicho preguiça, você demonstra a sua própria característica. Você está sendo preguiçoso. Você está perdendo as oportunidades da sua vida. Não espere que o emprego bate na sua porta. Se você não for atrás, procurar conseguir as coisas, nada vai chegar a bater na sua porta, não. Se você quer, se você precisa de um emprego, vá atrás que a sorte está ao seu lado. Mas, se você continuar dessa forma que você está, sem fazer nada e esperar que tudo chegue até você, você não vai conseguir nada. Então, pessoal. Esse foi o significado para sonhar com um bicho preguiça. Se você já sonhou com esse animal, deixe aí seus comentários para a gente como é que foi. Então, pessoal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo.